Agora vai ser o Edilson, que já participou de outras edições da BitCorp. Acho que a última que ele foi foi lá em Florianópolis. Um amigo, um membro do grupo há muito tempo, militante, ativista do software livre. Temos isso em comum também. E vai fazer a próxima fala aqui. É bom que o BitCorp está sendo bastante falado agora. Não só nas páginas policiais, mas está sendo falado também nas páginas de economia. E começam a ter eventos. E, além da BitCorp aqui, vai ter um outro evento em novembro, agora, dia 7. Alguns de vocês devem estar sabendo. Bitcoin Conference. Alguns estão dizendo que é a conferência Nutella. Não sei o que estou dizendo isso. E o Edilson vai ser palestrante lá. Então, pelo Edilson, já vale a pena participar lá. Mas o Edilson vai estar lá, mas ele está aqui também. Então, se você não quer pagar R$ 800 para ir lá ver o Edilson, você pode ver ele hoje aqui, também na nossa conferência Raiz. Então, vou passar aqui para o Edilson agora. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado, Vlad, pela apresentação. Sacanagem. O Vlad é um grande amigo. E a gente vem lutando pela história do software livre. A gente se conhece há um bom tempo. De Campus Party, lá em São Paulo. Dá muitos anos de Campus Party. E o Vlad foi o primeiro cara que botou Bitcoin na Campus Party. Em 2014, 2013. Em 2013, a gente estava lá assistindo. E foi meio no repente. O pessoal, do nada, conseguiu minerar uma apresentação lá. Foi muito bacana, porque ninguém sabia do que se tratava. E na época, estou contando só a título de curiosidade. Tinha uma menina que tinha comprado uma impressora Epson por 15 mil bitcoins. Para os dois terem ideia. E ela comprou essa impressora Epson só porque dava para pagar com Bitcoin. Comprou pela internet. Coisas que dava para fazer com Bitcoin naquela época. E hoje, a Mayla. Nayla. Mayla. Mayla. É o amor de pessoa. São histórias interessantes. Bom, pessoal. Eu vou falar para vocês aqui. Eu trouxe um pouquinho de um tema que eu venho trabalhando há bastante tempo. Que é a área de autenticidade. Eu adoro lidar com Bitcoin, mas eu tenho uma formação de cientista computacional e eu sou especialista em segurança de informação. Já trabalho com isso há bastante tempo. E, embora o Bitcoin seja uma das maiores disrupções desde a invenção da internet, invenções desse século, eu acho que fazer outras coisas com o blockchain me chamava muita atenção. O que mais poderia ser feito com o blockchain? E aí, em 2013, um argentino lançou uma plataforma chamada Proof of Existence. E eu só tomei, na realidade, conhecimento dessa plataforma em 2014. Quando eu tinha feito um pouquinho de mineração de Bitcoin em 2011, aí eu parei. Em 2013, eu voltei a trabalhar com isso. Em 2014, eu vi que a Universidade de Nicosia registrou no blockchain do Bitcoin a autenticidade de um certificado de conclusão de curso. Aquilo me deixou maluco quando eu via registrar coisas diretamente no blockchain, principalmente relacionadas à segurança da informação, autenticidade, que são coisas que têm muito a ver com o que eu trabalho. Então, eu comecei a estudar como aquilo aconteceu. No início de 2015, eu passei a desenvolver a primeira versão da plataforma. Aí, o Vlad, gentilmente, me convidou para falar na Bitconf de Florianópolis. E na Bitconf de Florianópolis, na terceira, eu apresentei a primeira versão do Original My. Ainda era muito simples, eu só fazia uma coisa na área de autenticidade. E a gente foi melhorando, melhorando a plataforma. E hoje, a gente vem despontando aqui na América Latina com esse assunto. Bom, na agenda da apresentação que eu apontei para vocês, eu não sei como foi a parte da manhã, eu infelizmente não pude estar aqui. Eu vou dar uma pincelada. Se vocês acharem que eu estou sendo muito superficial, que eu estou pegando muito pesado, fala assim, é disso, pega mais leve ou vai mais rápido, isso aí a gente já viu. Eu vou pontuando com vocês para a gente dinamizar melhor a apresentação. Falar um pouquinho de como funciona a parte de descentralização e consenso. A autenticidade descentralizada, que é realmente o tema da apresentação. E apresentar para vocês alguns casos de uso de blockchain, principalmente na área de identidade. É um tema que vem sendo bastante estudado, inclusive pela ONU. A ONU está com um tema, está com esse tema muito forte lá dentro. Vem fazendo diversos eventos globais, tentando achar um meio de encontrar uma identidade global para as pessoas. Porque a ONU parte do princípio que a identidade, ela teria que ser um direito universal, um direito primordial do ser humano. Ela não deveria ser otorgada por terceiros. Ou então, para você recuperar a sua identidade perdida, você tem que pedir autorização para outros que perguntam, eu posso ter minha identidade aqui? Então, a ONU tem feito um estudo muito grande em relação a isso. E quando você tem blockchain por trás, na verdade, a primeira ferramenta na história que possibilita que esse tipo de coisa aconteça. Bom, o que é um blockchain? Eu sei que o Carl, ele é super querido, ele deve até já viajar de volta para São Paulo, porque tem um evento agora à noite. Ele deve ter passado com vocês alguns pontos básicos sobre blockchain. Eu vou repassar rapidinho, só para colocar todo mundo na mesma página. Bom, por que surge a história do Bitcoin? Vou começar do Bitcoin, porque o Bitcoin é o cara que deu origem a tudo que a gente tem em relação a essas criptotecnologias. Desculpa, pessoal, criptotecnologias existem há muito tempo, do blockchain. Então, vamos lá. Um dinheiro, para ser dinheiro, ele tem algumas características. Tem que te dar direito a algo em troca. Antigamente, o pessoal usava pedra, animal, sal, diversas coisas como dinheiro. O dinheiro, para ter valor, ele precisa ser escasso e precisa ser difícil de falsificar. Se o dinheiro for abundante, ele perde valor, a gente sabe disso. E um grande ponto dele, ele tem que ser transportável. Então, antigamente o pessoal usava boi como dinheiro. Hoje em dia, você usa Bitcoin. Hoje você tem, como dinheiro, um controle central de emissão. Ele é controlado por governos. Depende de intermediários para gerar confiança. Quem, pergunta, quem aqui hoje consegue sobreviver só de criptomoedas? Então, a galera ali, tem alguns. Com certeza, todo o restante ainda utiliza o sistema bancário para alguma coisa. Eu acredito que daqui a um tempo, isso vai acabar invertendo. Essa pirâmide vai acabar invertendo, de alguma maneira. Os bancos querendo ou não. Então, em 2008, em outubro de 2008, surge um white paper e um fórum de criptos. Esse cara que todo mundo conhece, acredito que todo mundo que ouviu falar de Bitcoin, está trabalhando com isso, ouviu falar de Satoshi Nakamoto. Então, a pessoa, ou um grupo de pessoas, que desenvolveu, pela primeira vez na história da internet, algo que era escasso e infraudável, não dava para falsificar. A gente sabe que a internet é o universo da abundância. Na internet, você vê lá os estúdios de música, todos com medo de quebrar, as grandes gravadoras, os estúdios de vídeos e filmes. Porque caiu na internet, todo mundo copia. Copia no peer-to-peer. Esse cara, ou esse grupo de pessoas, conseguiu desenvolver, então, principalmente por causa da quebra do sistema financeiro em 2008, escreveu um protocolo onde você tinha um novo dinheiro eletrônico, não era o primeiro, mas foi o primeiro que funcionou. Que fosse escasso, com um número determinado de emissões, a gente sabe que o Bitcoin tem 21 milhões de moedas até aproximadamente 2140, ele é peer-to-peer, possa ser trocado livremente entre pessoas sem a necessidade de um intermediário, seja armazenável, de alguma maneira, a gente conhece diversas formas de armazenar esse dinheiro eletrônico, inclusive em papel, quem aqui usa Paper Wallet? Boa. Code Wallet. Física. Ledger, Trezos. Boa, legal. Esse pessoal que já usa essas wallets, eu aconselho quem não sabe o que é uma wallet física, uma Code Wallet, procure saber que é uma maneira, eu diria até mais inteligente de armazenar suas criptomoedas, sejam elas quais forem, não é só para o Bitcoin, essas Code Wallets armazenam, inclusive, diversos tipos de moedas. Vão acontecer alguns forks, algumas coisas na rede do Bitcoin nos próximos dias, um na próxima semana, outro aproximadamente dia 17 de novembro. Aconselho, não sei se foi falado, realmente aconselho que vocês não deixem seus Bitcoins em exchanges nesse momento. O Bitcoin, ele permite, ele traz uma coisa para a gente que é, ele permite que nós façamos a guarda daquilo que é nosso, sob nossa responsabilidade. Então, é muito importante que vocês possam fazer uso disso. Guardem seus Bitcoins porque existem exchanges que não vão entregar os Bitcoin Gold, outras que vão, e se der uma caca geral, o Bitcoin está com você, tá? Depois você pega a sua chave privada, importa em uma outra wallet e está lá, é seu. Tranquilo até aqui? Eu digo que sim, né? Bom, o Bitcoin também resolveu uma questão de consenso. O protocolo do Bitcoin, quando ele foi desenvolvido, ele tinha um grande desafio que era, como propagar uma mensagem em uma rede e garantir que essa mensagem vai ser aceita por todos, tá? Que é o problema dos generais bizantinos. Esse problema é um problema matemático de algumas décadas atrás. E ele conta uma historinha, tá? Alguns generais cercam uma cidade, essas tropas dos generais estão separadas pelo relevo, então o general não consegue enxergar o outro general, a outra tropa. Todos os generais devem enxergar um consenso do momento de atacar. Se eles não atacarem ao mesmo tempo, eles não vão obter sucesso nesse ataque, não vão conseguir pegar aquele bilarejo que está lá no centro, tá? E existem generais que são traidores, assim como existem mensageiros que também são traidores. Os caras não falam a verdade. E, como eu disse, os generais só vencem se atacarem todos ao mesmo tempo. Bom, como que o Bitcoin resolve essa questão? Eles criaram o advento dos chamados full nodes, que mantém uma cópia completa de toda a história do Bitcoin, no caso. A gente está falando do Bitcoin. Depois, todas as outras criptomoedas meio que copiaram com muitas aspas. Alguns fazem um pouquinho diferente essa história do full node e tal. Tem outros nomes. Mas, basicamente, você garante que todo mundo tenha a mesma história e que ela seja propagada de igual para todo mundo. Então, se eu tenho meu node em casa, eu garanto que eu tenho todo o histórico. Esse problema do consenso, no caso da rede do Bitcoin, tem uma vulnerabilidade aí, tá? A vulnerabilidade, no caso do Bitcoin, muita gente fala do ataque dos 51%. Na verdade, não é exatamente 51%, é 50% mais 1%. Diria o quê? Se a maioria da rede falar que uma coisa é verdade, a tendência é que os outros acreditem. Você não elege um líder só. Você precisaria que 50% mais 1, pelo menos, da rede, falassem que determinada coisa é verdade e para o restante seguir. Como o Bitcoin é recompensa por você falar a verdade, o pessoal não tem muito ainda como se juntar para ficar falando mentira e tentar burlar a rede. E hoje, principalmente, é difícil fazer isso, tá? A rede do Bitcoin, ela tem de poder computacional algumas, só para vocês terem uma ideia, algumas centenas de vezes o poder computacional do Google inteiro dedicado a dizer e garantir que aquilo que está lá é verdade e preservar aquela informação. Então, se você quiser hoje fraudar a rede do Bitcoin, é possível? É. Mas você precisa colocar no ar um poder computacional superior ao poder computacional existente para conseguir consenso e fazer com que a rede toda acredite na sua versão de verdade. Super difícil de fazer. Iria próximo do impossível. Ah, mas acabei de lançar uma moeda. Criei aqui, fiz um fork do Bitcoin, acabei de lançar, tem dois nodes. Com dois nodes você consegue mudar o consenso. Tem alguns blockchains aí que se você fizer um churrasco no final de semana, você paga uma cerveja para todo mundo, você muda o consenso da rede. A gente sabe disso. Tem algumas redes que, inclusive muito novas, que a regra do consenso, ela pode ser quebrada a partir dos 33%. É bem mais frágil que do Bitcoin. E redes que ainda não estão totalmente consolidadas. Então, esse mecanismo de consenso que se conseguiu a partir da resolução desse problema matemático, resolveu um dos principais problemas, que era manter o histórico e que todo mundo saiba a mesma coisa. Bom, então como que a gente resume o blockchain pensando no blockchain do Bitcoin? Não estou falando dos outros blockchains que vieram na sequência ainda. Então, o blockchain do Bitcoin, na verdade, o Bitcoin, aliás, desculpa, o blockchain não foi desenvolvido para ser um blockchain. Foi desenvolvido o Bitcoin. Ninguém pensou em blockchain na época. Para vocês terem ideia, no paper do Satoshi Nakamoto não tem a palavra blockchain. E, no máximo, um chain of blocks em um lugar lá. Tem uma conversa antiga do Satoshi Nakamoto com o Ralph Finney, onde o Ralph Finney cita a blockchain, antes do paper ter sido elaborado. Mas no próprio paper não houve essa palavra. A palavra não consta lá. E quando ele pensou no Bitcoin, ele pensou num livro razão transparente e inviolável, que fosse uma rede descentralizada, distribuída, que fosse um livro de registros público, onde nenhuma informação ficasse escondida, onde ficassem armazenadas todas as transações que tivessem sido executadas com aquelas criptomoedas. Absolutamente auditável. Quando você fala em sistema financeiro, você não tem um banco conversando com outro banco e vendo tudo que o outro banco fez. Por isso que blockchain não é bom para os bancos. Quando os bancos falam, não, vamos colocar blockchain. Cara, eles não querem colocar blockchain. Eles querem outra coisa. Blockchain não serve para eles. Transparência absoluta. Acessibilidade para qualquer pessoa. A visualizar tudo o que acontece lá. Não é isso que o sistema bancário quer. Por isso que eles começaram a desenvolver outras ferramentas em conjunto com alguns consórcios que surgiram aí, como R3. algumas coisas que surgiram como Hyperledger para o sistema corporativo, em que a IBM fica empurrando igual a abaixo de todo mundo que se chama blockchain. Eles vêm desenvolvendo outras coisas, com outras camadas de consenso, com outras camadas de privacidade, confidencialidade da informação, porque blockchain não funciona para esses caras. Porque eles pretendem fazer. Bom, falar um pouquinho, e bem rápido, descentralização e descentralização. Acho que isso vocês estão cansados de saber. Sistema centralizado. Vamos falar em emissão de dólares. Só os Estados Unidos emitem dólares. Fato. Ele é distribuído para o resto do mundo. Quando a gente fala em criptomoedas, a emissão, que na verdade não é uma emissão, não é uma emissão, é uma recompensa, ela é feita de maneira descentralizada. Qualquer pessoa no planeta, desde que ele tenha ou o aparato correto, ou o conhecimento correto, ele consegue receber a recompensa pelo trabalho executado, se ele fizer o trabalho de acordo. Então, esse modelo descentralizado, ele é global na largada. Ele é global do início. Quando a gente fala de novo em sistema financeiro ou sistemas tradicionais, a gente cai de novo no modelo híbrido. Sistema financeiro global, você tem lá uma grande empresa que está conectado em diversos continentes ou diversos países e aí você tem diversos pontos que estão conectados nesse ponto central. Então, esse cara que está aqui, de repente, lá na Argentina, não fala direto com esse cara aqui, mas ele tem que falar com o ponto central dele, que conversa com esse, que conversa aqui, ele consegue chegar lá. Então, eles pensam no modelo híbrido. A gente, quem viu lá no início dos anos 90, tecnologia da informação, lembra de redes, protocolo estrela, coisas assim. Isso aqui, ele começa a lembrar um pouquinho daquilo. O conceito não é novo também. A pessoa só está tentando reinventar a roda, dar aquela maquiada e lançar de novo. Então, vamos falar de blockchain como protocolo. Bitcoin foi lançado, trouxe uma camada absoluta de confiança, transparência em toda a informação que era registrada em um lugar na internet. Infraudável. Há oito anos sendo atacado diariamente, ninguém consegue tirar aquilo do ar. Não conseguiram ainda. E provavelmente não vão conseguir. Só que algumas pessoas começaram a olhar para o protocolo, eu, outras pessoas, muito mais inteligentes que eu, olhando para aquilo e falaram, caramba, dá para fazer mais coisas. O Bitcoin é fantástico, mas dá para aproveitar essa infraestrutura e fazer umas coisas muito mais legais. O que mais dá para fazer com isso? E aí, um jovem nerd, gênio, Vitalik, lá em 2013, escreveu um protocolo. Se esse protocolo vai ter sucesso ou não, a gente discute depois no café. Mas ele escreveu um protocolo, tentando transformar, utilizar todo o conceito de blockchain que ele conhecia, que veio lá do Bitcoin, para tentar criar uma espécie de supercomputador que pudesse executar qualquer tipo de aplicação, feita para ele, óbvio. Que foi o Ethereum. Então, quando você começa a olhar para o blockchain como protocolo para outras coisas, antes do Ethereum já existia colorage coins, e o pessoal já usava tokenização, isso não é novo. O pessoal já utilizava, já montava outras redes ao redor da rede do Bitcoin, e conectava no Bitcoin só para fazer um registro de alguma coisa, isso também não é novo. O que eles fizeram foi trazer todas essas ideias que o pessoal estava construindo de maneira satélite ao Bitcoin, e incorporar tudo isso em um só protocolo, que foi o Ethereum. Então, isso proporcionou novos modelos de negócio, proporcionou, ou pode vir a proporcionar, inclusão financeira, contratos inteligentes e desburocratização, contratos inteligentes e smart contracts, a gente vai ver também que a terminologia não está correta. Assim como eu não sou muito fã dessa terminologia de mineração, para mim ela soa muito mais como uma auditoria de dados, do que a mineração em si, esse termo smart contracts que eles cunharam lá atrás, também não está muito correto. Porque, na verdade, a gente está falando de aplicações descentralizadas, aplicações que rodam em blockchain de maneira descentralizada e distribuída pelos nós no globo. Então, a gente pode dizer que, em blockchain, todo contrato inteligente, todo smart contract é uma aplicação descentralizada, mas nem toda aplicação descentralizada é um smart contract. Você pode criar aplicações, de repente, só para fazer armazenamento de dados, e não necessariamente executar condições muito complexas. E essa parte aqui de governança autônoma e transparente, a gente vai ver um caso que a gente tem utilizado o blockchain, inclusive aqui no Brasil, não sei se vocês têm conhecimento do projeto Mudamos. Quem conhece o projeto Mudamos aqui? Pouca gente, vamos olhar mais. Esse projeto é um projeto de governança tentando reforçar uma lei que existe na nossa Constituição que diz que se 1% da população de algum local, seja regional, seja estadual, seja do país inteiro, Anuí, com determinada proposta de lei, o Congresso, as Assembleias, as Câmaras têm que votar. E a gente colocou, que na verdade é o projeto do ITS, o ITS nos procurou, o ITS lá do Rio de Janeiro, ele nos procurou, a gente tinha desenvolvido um protocolo para fazer a identidade de pessoas em blockchain, a gente validou aquilo juridicamente, eles desenvolveram o projeto, aplicaram para um desafio de impacto social do Google, no ano passado, e venceram. E com a grana do prêmio, o projeto foi desenvolvido. É um projeto muito bacana para assinar projeto de lei tipo ficha limpa. Ficha limpa acho que todo mundo já ouviu falar. O ficha limpa, para vocês terem ideia, vou pensar bem rapidinho, foram duas toneladas de papéis levados até o Congresso. É impossível de validar essas assinaturas dos papéis. É impossível. Imagina que o formato, eles têm uma tabelinha padrão para você assinar um projeto de lei, é uma tabela, mesmo que você só coloca, você escreve seu nome, seu CEP, seu título de eleitor, a data e assina. E, cara, você pode assinar por todo mundo que você conhecer. E óbvio que não tem como validar essas assinaturas. Por isso que, embora esteja na Constituição de 88, esse gatilho, ele nunca conseguiu ser executado. E agora a ideia é que você comece a mudar um pouco da lógica e trazer poder de volta para a mão da população e fazer os caras trabalharem a favor da população, de preferência. A gente está lutando para isso. Quem sabe. Bom, então surge o Ethereum. Uma proposta de blockchain que traz muita novidade em relação à execução de coisas muito complexas. Então, você tem essa possibilidade dos smart contracts, os contratos, as aplicações descentralizadas, que a ideia deles é facilitar, verificar ou reforçar a negociação, o desempenho de um contrato. E ele tem que ser capaz de ser executado por si só. Ele deveria ser capaz de olhar as cláusulas, olhar os critérios, e se os critérios tiverem sido atendidos, ele se autoexecuta. Ele foi desenhado para fazer isso. ainda não faz isso direito. Você precisa, muitas vezes, de um agente externo interagindo com esses smart contracts, falando assim, olha, o Palmeiras ganhou. Ele não consegue o smart contract olhar, até caiu. Desculpa, você falou do Palmeiras, foi mal. Ele não tem a capacidade ainda de olhar fora, até por algumas questões de segurança. Ele não consegue sair de dentro do blockchain e olhar coisas fora. ele recebe, ele trabalha de maneira um pouquinho passiva nesse aspecto. Acredito que, num futuro, esse problema vai ser resolvido. Para um smart contract funcionar, ele tem que envolver mais do que uma simples transferência de dinheiro. Ele tem que envolver uma ou mais partes, porque você está resolvendo uma negociação, uma disputa, um acordo entre pessoas. E a implementação não deve requerer envolvimento humano. se um humano colocar o dedo na implementação do smart contract, vai dar errado. Ele tem que ser capaz de se executar sozinho e ser implementado de maneira automatizada. E quando você pensa nisso, aparecem diversos usos potenciais. Muitos. O pessoal começa a fazer rastreio de objetos físicos como diamantes, no caso da Everled, de 2015, para a cadeia de fornecedores e acompanhamento de fluxos comerciais, eles estão intimamente ligados. Os bancos olhando para o blockchain privado para consolidar informações e público para facilitar remessa. Por que o banco olha para o blockchain privado para consolidar informação? Porque o sistema deles é um lixo. O sistema deles não consegue conversar com eles mesmos. Eles não conseguem fazer conta de mais e de menos. Sai de uma conta e entra na outra. E quando você tem um blockchain que faz isso de maneira automatizada, com protocolo aberto, open source, e que toda essa camada de segurança vem no protocolo, para eles faz sentido. Só que por que privado? Porque eles não querem compartilhar essa informação aberta com o público. E faz todo sentido olhando para o lado comercial de um banco, principalmente. Votação, acompanhamento transparente de votações públicas e privadas. Tem alguns desafios que essa história do blockchain ainda tem em relação à votação. Vou dar um exemplo. Eleição no Brasil é secreta. ninguém deveria saber em quem você votou. Quando você fala em blockchain puro e você começa a colocar sistemas de votação direto em blockchain, o que você fez está ligado diretamente à identidade que você usou para executar aquela ação no blockchain. Então, você tem que desenvolver algumas outras ferramentas para desconectar aquele voto de você e garantir que o voto foi feito por uma pessoa de verdade e não foi fraudada. tem uma complexidade muito grande mas já resolveram o problema tecnicamente. Só não veio a público em massa. Eu acho que logo mais você vai ter alguns países testando modelos de votação aberta em blockchain de maneira secreta. Você sabe que o cara votou mas você não sabe em quem o cara votou. É meio complexo esse assunto principalmente quando você fala em ambiente aberto. Registros públicos. Aqui a gente fala muito na área de autenticidade. Transferência de imóveis. Todo mundo sonha em poder transferir seu imóvel só via blockchain. Hoje a gente tem algumas instituições tradicionais que tem que colocar o dedo na hora de fazer uma transferência de alguma coisa. Ela tem que participar do momento. Em certo ponto faz sentido. Em certo ponto eles precisam verificar se as partes realmente estão de acordo com o que está acontecendo. Se as pessoas são as pessoas mesmo que querem fazer aquele acordo para transferir um imóvel porque são negociações que envolvem muito dinheiro muitas vezes. Mas a burocracia envolvida nisso é tão grande que ela acaba é uma burocracia disfuncional uma burocracia ruim e ela acaba mais atrapalhando e gerando pontos de fraude e corrupção que são desnecessários. Você pode eliminar e mitigar todo esse risco de corrupção e fraude quando você fala em blockchain e melhorar muito o processo desses caras mesmo eles participando do processo de alguma forma. Coleta de intangíveis patente marca reserva e nome de domínio. Cara é óbvio pelo menos para mim é muito óbvio que a gente não precisaria ter instituições pagas onde tem que pagar uma guia do governo demora quantos anos? Uma marca no Brasil para ser liberada para você demora 3, 4 anos. É um absurdo isso acontecer. eles disseram que vão implementar um sistema novo deles do governo que vai diminuir isso para meses. Vamos ver. E no sistema financeiro já acontece muito quando a gente fala só em bitcoin dinheiro, ações, empréstimos, investimentos, crowdfunding com os ICOs que vem acontecendo. Bom, agora entrando no tema mais da autenticidade descentralizada o que eu quis mostrar até agora é que o blockchain o bitcoin foi inventado para resolver um problema no sistema financeiro confiança no sistema financeiro e não depender principalmente não depender de um terceiro para agir como agente de confiança. Você tem meios de fazer isso sem depender desse agente terceiro porque o agente terceiro sempre cobra para fazer o serviço é lógico o cara vai fazer um trabalho ele vai cobrar pelo trabalho se é justo ou não hoje até o desenvolvimento o aparecimento do bitcoin a gente só tinha esses caras agora a gente não precisa mais assinatura digital quando a gente começa a falar em confiança autenticidade de coisas o bitcoin internamente ele faz uso desse cara de assinatura digital o tempo todo para garantir que uma transação aconteceu ele assina digitalmente aquela transação manda para a rede a rede comprova olha a assinatura digital fala poxa isso aqui é isso mesmo vou continuar rodando como que funciona vou tentar dar uma pincelada embora esse gráfico seja meio assustador dar uma pincelada como que funciona a parte de assinatura digital basicamente você tem algum tipo de conteúdo esse conteúdo ele passa por um algoritmo por um programinha que é como se ele conseguisse extrair o dna desse conteúdo imagina assim que cada todo o conteúdo digital é como um ser humano você tem um dna que é seu é único ninguém copia aparentemente o dna então todo documento digital também tem um dna o que esse trabalho desse tal de hash faz é conseguir olhar para esse documento digital e encontrar o dna do documento digital quando você encontra esse dna significa que nenhum outro documento do planeta tem o mesmo dna é só dele então você não precisa guardar o documento inteiro você pode guardar só aquela informação que é o tal do hash que representa que é o dna daquele documento quando a gente pega esse dna do documento nesse pedaço aqui você utiliza aí a sua chave privada para assinar esse cara e cria um certificado então por exemplo eu edilson vou assinar um documento eu pego um texto uso a minha chave privada para assinar esse texto e esse texto a partir do momento que ele está aliás desculpa não assino o texto eu assino o hash do texto eu tenho um certificado dizendo o edilson de maneira inequívoca assinou esse documento e a verificação a parte legal disso é que aqui ela é complexa inclusive esse gráfico realmente no telão ficou infeliz no notebook parecia tão bacana mas aqui realmente está horrível a verificação disso é ultra simples verificação de assinatura digital ela foi feita para ser simples como você faz esse data aqui esse data é o documento original então você pega lá o documento original você tem no certificado você tem a assinatura e o hash aí você pega o documento original e faz o hash dele de novo se ele bater com o hash que está no certificado ok é autêntico pessoal quem não entendeu puta minha explicação foi boa demais tá então vou repassar a jato você pega um documento extrai o dna do documento assina esse dna do documento com a sua chave privada é como se fosse a chave privada da sua wallet bitcoin você vai pegar aquela informação e falar eu Edilson reconheço que isso aqui é autêntico fiz isso ele gerou um certificado tá assinado a verificação disso eu pego o original e faço o hash de novo comparo com o hash que o Edilson falou que era aquilo mesmo com a chave privada dele se eles forem iguais ok é autêntico só que a gente tem um ponto de falha aqui vamos supor que daqui a um tempo o Edilson fez isso uma vez para um documento e guardou esse documento lá no HD aí eu peguei o documento e falei caramba não vou adulterar o documento inteiro mas descobri que estava faltando uma vírgula aí eu vou lá altero uma vírgula no documento faço todo o processo de novo e gero um novo certificado e guardo na mesma pasta sem avisar que eu fiz na hora que alguém pegar o documento e comparar vai ver que o documento está autêntico por quê? porque a informação foi armazenada em uma mídia que não é imutável se você faz esse processo todo de segurança e nas boas práticas de segurança da informação tem padrão ISO que determina como que deve ser você deve armazenar informação em data centers diferentes com pelo menos 25 km de distância para evitar que a alteração aconteça em um e não aconteça no outro tem tudo uma história só que se a mídia é imutável e o cara está afim aliás se a mídia não é imutável e o cara está afim de alterar ele vai lá altera e quando você vai acessar você vai falar caramba isso é autêntico mas não é mais aquele cara que foi feito lá atrás ele foi mudado por isso que quando a gente fala em autenticidade descentralizada a gente ao invés de criarmos data centers com 25 km de distância a gente gera essa assinatura esse certificado e grava ele onde? no blockchain é exatamente isso que a gente faz quando fala em autenticidade descentralizada a gente extrai o DNA do documento que caracteriza que representa aquele documento único exclusivo não existe outro pega esse cara e usa sua chave privada além de assinar ou só assinar você pega isso e guarda em um blockchain público quando você faz isso você está garantindo que ninguém no planeta vai conseguir alterar essa informação nem que queira principalmente se for no blockchain do bitcoin ou no ethereum que já está bem distribuído hoje então quando você faz isso no blockchain você cria um registro de autenticidade de maneira descentralizada com a segurança reforçada absurdamente por um blockchain e a gente volta justamente ao modelo descentralizado o fato de haver descentralização e que esses nós eles são idênticos espalhados pelo globo você não tem como hackear todos os nós do bitcoin ao mesmo tempo você não tem como colocar um poder computacional superior ao do bitcoin hoje ter sempre tem mas é muito difícil de fazer isso bom então aqui a gente fala de autenticidade descentralizada para documentos então quando o original mai surgiu lá em 2015 a gente fazia só autenticidade descentralizada de documentos mas tem uma outra coisa muito legal de fazer a descentralização também que é da identidade de pessoas a identidade hoje a gente sabe que ela é emitida por um governo ou você pode registrar adquirir um certificado digital assinado por uma uma instituição de de confiança do governo tá você não tem a emissão é centralizada sempre nós temos órgãos que cuidam disso regulamentam o formato aí você tem entidades que são autoridades certificadoras e somente esses caras podem dizer que você é você diretamente na lei no formato centralizado eles dizem que você é você eles assinam e aí o resto do mundo desculpa o mundo inteiro não o Brasil inteiro acredita porque por força de lei diz que se esse cara disse que aquilo é verdade aquilo é verdade é a chamada fé pública só que tem um modelo que vem sendo utilizado há muito tempo quando você fala em criptografia que é o tal do web of trust ele é muito difícil de implementar na prática ele é fantástico queria que o Micarone estivesse aqui ele é fantástico mas é muito difícil de implementar na prática então quando a gente fala em modelos com entidades certificadoras basicamente você tem um cara que faz emissão ele assina a chave que você entregou pra ele e ele faz várias validações pega lá seu fingerprint bate uma foto você vai lá na salinha troca ideia com uma pessoa essa pessoa comprova que você existe e aí ele te dá um certificadinho que ele pode ser um arquivo que fica no seu computador pode ser um cartão pode ser um token USB qualquer um pode criar o par de chave pública e privada mas só esse cara pode dizer que aquela chave pública é verdadeira e a confiança ela vem quando ela está assinada pela entidade certificadora que é o certificado raiz ou root certificate quando a gente fala em web of trust o modelo é mais difícil de implementar mas ele é muito bacana porque ele é descentralizado como que funciona na prática eu e Dilson criam um par de chaves pública e privada como vocês já fizeram pra criar suas wallets do bitcoin vocês tem lá um par de chaves a chave pública é uma representação da chave pública é o endereço da wallet e a sua chave privada você deixa guardada as sete chaves uma gaveta um papel vocês tem lá doze palavras pra recuperar ou é um hash ou é um QR code que você vai pistolar tem senha então você criou esse cara aí vamos supor que eu conheço e conheço bem o Vlad o Vlad também tem um par de chaves aí o que eu faço eu vou lá e assino eu e Dilson vou lá e falo pego a chave pública do Vlad e falo eu confio eu conheço o Vlad eu confio nessa chave pública eu conheço diretamente o dono dessa chave eu vou lá e assino a chave do Vlad aí outras pessoas que conhecem o Vlad também vão lá e assinam a chave do Vlad uma porrada o Vlad tem lá duzentas pessoas que assinaram a chave do Vlad aí chega um terceiro e ele não conhece o Vlad diretamente mas ele me conhece e ele precisa falar com o Vlad o que acontece ele vai ter pelo menos no mínimo a confiança de que o Vlad existe não estou nem falando de sistema de reputação ainda estou só falando de existência garantia de existência você vai ter pelo menos a confiança de que o Vlad existe porque tem uma porrada de gente que assinou a chave do Vlad falando que o Vlad existe você não precisou de uma entidade central uma autoridade certificadora para dizer que o Vlad existe você tem esse consenso acontecendo de maneira descentralizada mas a gente pode ir mais longe ainda a gente pode além de falar por exemplo o quem conhece o John o James não conhece o John diretamente mas tem o John aqui está lascado só o Mike conhece ele também então se o James quer ter certeza que o John existe ou não tem tão poucas pessoas aqui que conhecem o John que ele pode ficar na dúvida aí ele pode pedir algum tipo de referência ou ir lá falar diretamente com o John e conhecê-lo pessoalmente saber se ele existe mesmo então além da prova de existência aqui você pode colocar um outro ponto de reputação então além de dizer que o cara existe você vai lá e coloca uma reputação para o cara caramba eu conheço o Vlad e o Vlad é ponta firme conheço o cara e ele é gente boa nunca fraudou não deu cano em ninguém vou lá e coloco um ponto de reputação altíssimo para o Vlad e outras pessoas fazem a mesma coisa quando você vai se relacionar com o Vlad você não precisa sair perguntando olha esse cara que você conhece quem conhece esse cara não você só precisa olhar nessa rede se a rede é grande o suficiente olhar para o Vlad olhar para as reputações que o Vlad recebeu nessa rede descentralizada se tem muita gente que você conhece que conhece o Vlad e falou da reputação do Vlad você de repente vai comprar seus bitcoins com o Vlad e vai lá e compra então esse web of trust ele funciona muito bem mas na prática estou falando várias vezes você vai lá e assina a chave pública do cara vai lá e assina quem aqui sabe como assinar uma chave pública pouquíssimos o modelo é fantástico mas é dificílimo de ser implementado ele tem uma fricção no uso enorme tem alguns caras renomados na comunidade eu brinquei do Micarone agora há pouco porque toda vez que você fala e tal cara você conhece aí o Felipe entra na assim e fala se o cara não tem watch esquece só confia se o cara tiver watch por que isso? porque ele está tão acostumado ele é das antigas de negociar bitcoin ele está tão acostumado que ele não quer saber de sair pedindo referência ele vai olhar para o sistema o sistema ele é meio que agnóstico você não precisa sair falando com pessoas você olha para o sistema só que hoje para o sistema watch funcionar o web of trust você precisa ser meio geek não tem ainda um meio simples de você implementar essa rede e botar essa rede para funcionar então a gente vem olhando com casos de uso para identidade como criar essa web of trust de uma maneira mais suave de que você consiga falar que uma pessoa existe ou que aquele dado daquela pessoa é verdadeiro sem necessariamente precisar ficar lá assinando chave pública utilizando o gpg eu tenho certeza que eu falei grego para a maioria bom vou dar uma pausa nisso e vou falar de alguns caras que estão fazendo identidade não estão fazendo web of trust Bitnation essa plataforma foi uma das primeiras antes deles teve a OneName esses caras estão criando identidades globais baseadas em blockchain você pode se tornar um cidadão da Estônia se você fizer criar uma identidade nesse portal tem um papel fundamental para dissidentes sírios os caras saíram da Síria o cara sai sem identidade sem identidade ele é um ninguém no planeta e aí você tem uma plataforma dando um tipo de identidade e você tem um país como a Estônia que passa a reconhecer a identidade dessas pessoas a Blockstack a OneName recebeu um aporte gigantesco eles criaram uma ferramenta chamada Blockstack para tentar criar também uma identidade única na internet uma identidade global utilizando blockchain e internet entre esses dois a BitNation tem uma usabilidade muito melhor o Blockstack para usar ele diretamente ele tem um custo alto principalmente porque ele estava utilizando somente o blockchain do Bitcoin e a gente sabe que o Bitcoin deu uma bombada de valor esses dias e qualquer coisa que você vai registrar no Bitcoin um feed 0.000 qualquer coisa é muito dinheiro hoje aí você tem o pessoal da Trust Stamp criando uma ferramenta de identidade a Showcards fazendo outra ferramenta de identidade a Deloitte com Smart ID o Youport que é o pessoal da ConsenSys tentando desenvolver uma ferramenta única global para identidade a Civic recebeu fez um ICO recentemente levantou 33 milhões de dólares em um dia para tentar fazer uma identidade única global também então é um grande desafio que nem eu disse lá no início a ONU está olhando para isso o mundo inteiro está olhando para isso esse negócio de identidade ele realmente parece resolver um problema muito grande só que a gente aqui no OriginalMai a gente sabe que a plataforma baseada em blockchain ela é global na largada mas a gente sabe que identidade autenticidade assinatura de contratos transferência de coisas quando você depende das instituições tradicionais ela é super dolorosa no Brasil e outros países que tem o mesmo formato então a gente tenta diminuir essa fricção que tem pelas instituições tradicionais que são um pouco mais burocráticas utilizando tecnologia então o que a gente tenta fazer na verdade é reforçar a confiança na tecnologia a gente até brincou outro dia que existe a fé pública e a gente com o blockchain está tentando reforçar a fé tecnológica você confia na tecnologia você não precisa confiar na instituição coisa interessante se o OriginalMai deixar de existir agora nesse momento tudo que o OriginalMai registrou continua no blockchain você vai lá pega o seu certificado e olha direto no blockchain informação você não precisa o OriginalMai ele só foi um gateway de registro tanto que a gente não guarda informação nem dos contratos nem dos signatários a gente não quer saber disso eu quero manter a autenticidade de tudo sem necessitar manter a cópia dos documentos tem um vídeo bacana aqui que fala um pouco do trabalho que a gente vem executando pode passar por favor ele tem duas versões tem uma versão do vídeo que está sem a legenda e a versão que está no Youtube que está com a legenda vai rolar do vídeo e aí o Brasil está começando a nova empresa em Brasil faz cerca de 14 vezes quanto o Brasil faz no Unido e no Último e no Último 2016 Index de Freedade o país ranked a dismal 122nd o Brasil o empreendedor Edelson Osário cê-lo que o Bitcoin pode ajudar a resolver esse problema não a corrente é só mas a data base onde as transações são recordadas no network que a data base é conhecido como a blockchain e é um arquitetura com um arquitetura que significa que nunca pode ser alterado ou tamperado com escrever informação para a blockchain é como inscrição uma mensagem em cemente esse incorrupção é um arquitetura que acredita tem o potencial para o void deixá-lo por látina as weak governos institutos por exemplo em Honduras uma empresa que tem explorado mudando titulos de terra de valores antigos de papel para a blockchain de Bitcoin, onde os cidadãos do país podem verificar que eles não foram secretamente alterados. Osario tem uma visão similar sobre como a blockchain pode proporcionar a confiança que às vezes está perdendo das instituições de governo de Brasil. Specifically, his idea is to use the blockchain to disrupt Brazil's notorious notary industry, which is a major source of red tape. The government requires that Brazilians go through a notary office to verify the authenticity of documents like birth certificates, contracts, and card titles with every business transaction. Osario's company offers a different method for verifying documents that eliminates the hassle. Called OriginalMy, the website you build allows customers to upload encrypted representations of their important documents to the blockchain. Then, at any point in the future, it's possible to prove a document's authenticity by checking it against the original. And the hope is that this new system for establishing trust will improve the country's business climate. E o blockchain tem o poder de trazer para a sociedade mais transparência, trazer o poder de volta para as mãos da população e renovar todo esse cenário de política pública antiga. Esse pessoal da ReasonTV, eles fizeram um canal libertário lá dos Estados Unidos e eles vieram filmar e fizeram um trabalho bem interessante. Eles filmaram também questões do Bitcoin na Venezuela, remessas de Bitcoin sendo feitas aqui no Brasil. Então, quando o original mais surge, olhando lá todo aquele guiais de segurança da informação, de autenticidade, a gente quer trabalhar com autenticidade descentralizada. A gente quer descentralizar as coisas. A gente sabe que centralização de poder é ruim e o poder diluído corretamente entre a população ele pode fazer muito mais sentido. Ele é mais salutar. E aí, meu querido, vamos passar disso. Tá, vamos lá. Eu tenho um problema técnico aqui que vocês perceberam. Beleza, beleza, deu certo. Então, o que a gente começou fazendo? Lá em 2015, olha só como... De 2015, do lançamento do Original My, lá na terceira Bitconf, olha como a empresa ampliou seu leque de coisas no sentido de autenticidade. Quando a gente lançou, a gente só fazia autenticidade digital, prova de autenticidade de documentos digitais. A gente só fazia isso. Na sequência, o pessoal da FGV Direito, lá de São Paulo, eles me questionaram sobre gerar provas de conteúdo que está na web, na internet. Tipo calúnia, difamação para ser usado em processos. Por conta disso, a gente criou um plugin para o Chrome, onde você está num site, por exemplo, você está no Facebook, você clica lá no permalink, que é a data, você clica na data de um comentário, por exemplo, maldoso. E você clica no plugin, ele escaneia a página, gera um laudo com o juridiquês todo, registra a autenticidade desse laudo no blockchain e entrega esse laudo para ser anexado a um processo. Ai, Gilson, mas e aí, isso tem validade jurídica? Tem, a gente já tem um caso aqui no Brasil, onde o juiz concedeu uma liminar em favor das provas que foram coletadas com a nossa ferramenta. É um grande passo, não é jurisprudência ainda, mas já é uma precedência bem interessante. Bom, aí no início do ano passado, a gente começou a desenvolver o protocolo para identidade. Isso aqui foi início de 2016. Como o nosso protocolo de identidade ficou muito bacana e foi utilizado lá no Mudamos, a gente deu dois usos para ela. Uma, assinar contratos. Se eu sei quem é o cara que está por trás daquela ação na internet, assinar um documento dizendo eu sou eu e provando que o cara é ele mesmo, sem sombra de dúvidas, ok. Fica mais fácil você assinar contratos sem precisar utilizar plataformas ou startups que se elas deixarem de existir, seus documentos podem ter ido para o espaço. e fazer autenticação de pessoas também em sites. Por exemplo, seu cartão de crédito. A gente sabe que para comprar alguma coisa na internet, você só precisa do número e do CVV do cartão. Pô, ultra fácil. Burlar. Você pega um cartão qualquer, o cara derrubou o cartão no chão, você pega o cartão e usa. Agora imagina se no momento em que você vai usar o cartão de crédito, ele te pede uma prova de que você é você, de que você é o dono. No âmbito da internet, nunca antes foi possível provar que era você executando uma ação. Hoje já é possível. Então, no modelo antigo, você tinha lá que colocar senhas no site. Poxa, a gente sabe que colocar senha em site é uma vulnerabilidade gigante. O site pode... Vírus no computador, tem vírus para... É incrível. Tem vírus para as novas exchanges de bitcoin que estão no mercado. Depois, se quiserem bater um papo, tem vírus... Tem representantes de exchanges aqui, eles estão sofrendo com esse tipo de problema. O cara pede para você colocar o endereço da sua wallet, sua senha e ele transfere todos os seus bitcoins. Isso é vírus na sua máquina. Ou tem que preencher formulário. Eu duvido que tem alguém aqui que goste de preencher a mesma coisa em todo o website que você vai fazer uma compra. É um saco fazer isso. A gente desenvolveu uma ferramenta de identidade onde, com o nosso app, a gente valida a sua identidade, a gente valida que você é você. E quando você vai executar uma ação, ou seja, logar num site, fazer uma compra... O site que tiver o botãozinho lá, login com o OriginalMy, você além de não precisar colocar a sua senha, você também não precisa preencher o formulário. Porque a gente já validou os seus dados. A plataforma entrega os seus dados validados com a sua autorização. Outra coisa que o OriginalMy acredita é que o dado pessoal é da pessoa, não é da empresa. Você tem direito sobre a informação sobre você. Então, você tem que anuir e saber para quem você está entregando esses dados. Num futuro próximo, você vai poder ser recompensado pelos dados que você está fornecendo. Eu acho super justo. Os caras não vendem seus dados para tudo que é lado e fazem dinheiro em cima da sua informação? Por que eles não dividem um pouco disso com você? A gente acha que isso é muito justo. Então, na plataforma que a gente está construindo, você vai poder ser recompensado no futuro pela entrega dos seus dados. Assim como os validadores dos seus dados também vão poder receber uma recompensa por terem feito um esforço em validar os seus dados. O cara te mandou um SMS, tem custo. O cara validou você no Serasa, tem custo. Por que ele não pode ser recompensado também para mitigar um pouquinho do custo que ele já teve? Outro caso é que todo mundo conhece. Pô, reconhecer firme em cartório. Lá em São Paulo tem casos que você tem que ir para vários cartórios e não é perto. O cartório é longe um do outro. Você manda para o motoboy e pega a papelada, reconhece no primeiro cartório, reconhece no segundo, reconhece no terceiro, para depois ter o contrato assinado com três pessoas. Quando a gente fala num modelo mais disruptivo, a primeira coisa que você faz é registrar a autenticidade do contrato e dos signatários em blockchain. Primeira coisa. Beleza, registrou no blockchain, o blockchain fica aguardando o retorno das assinaturas. Quando todo mundo assinar imediatamente, em tempo real, eu falo em tempo real, mas a gente sabe que tem aquele tempinho de confirmação do blockchain. Tem uns que demoram 15 segundos, o bitcoin demora 10 minutos, tem outros que são mais rápidos. Então, você faz uma assinatura de contratos utilizando o blockchain, onde a qualquer momento você pode ir direto no blockchain e olhar que a sua assinatura está lá, com a autenticidade do documento, de maneira descentralizada. Bom, eu tinha falado lá do Mudamos. O Mudamos, daqui estava com 114 mil, ele já está com mais de 250 mil assinaturas hoje. E diversas cidades no país já dão aceitabilidade. A gente faz um contraponto àqueles modelos do Avaz e do Change.org, que eu acho que a maioria conhece, já assinou uma petição lá nesse site. O problema é que você pode colocar o seu e-mail e de todo mundo que você conhece. quando usa a nossa ferramenta, aliás, a ferramenta do ITS, que usa a nossa engine, por baixo dos panos lá, fazendo assinatura, validando, registrando em blockchain, é tudo original My, as cidades, as assembleias, as câmaras, elas já entendem que é muito difícil de fraudar. E é difícil de fraudar? Falando um pouquinho mais tecnicamente, a gente colocou um equivalente a um minerador, como se fosse um minerador do bitcoin. Então, antes dessa informação sair do celular e ser recepcionada pela rede, o seu celular tem que gerar um bloco, como se fosse uma mineração de uma criptomoeda. E somente se esse bloco tiver, cumprir o papel dele, tiver o que ele precisa para ser um bloco aceito pela rede, a rede aceita, anexa essa assinatura na listagem e depois registra a autenticidade da listagem no blockchain de novo. E vai encadeando todas essas listagens em uma sidechain, como se fossem blocos feitos à parte, num blockchain à parte, múltiplos blockchains. Tem mais de 500 mil downloads, já estão tendo bastante sucesso. Então, baixem, installem, mudamos, a gente está tentando fazer uma coisa diferente aqui. Por que funciona? Porque a gente tem uma lei que ampara, dizendo que funciona. Esse cara aqui, essa lei, a MP 2200-2 de 2001, ela diz o seguinte, se as partes concordarem que com o formato da assinatura ou do certificado digital que está sendo emitido, ela é válida. Está na lei. Ela é pouco explorada, mas ela é válida. Então, quando o pessoal assina contratos lá no original My, a gente faz duas recomendações. Uma, você recebeu uma identidade nova, chamada blockchain ID. Todo contrato tem aquela parte onde você qualifica as partes. Edilson, Osório Júnior, CPF tal, RG tal, residente, domiciliado, tal endereço, taranã. Coloca também. Edilson Osório Júnior, RG tal, CPF tal, blockchain ID tal, domiciliado, taranã. Beleza. E coloca uma última cláusula referenciando a MP. Assim como as partes fizerem a assinatura, elas estão dando o acordo delas em cima de um documento que já diz qual é o formato da assinatura digital que vai ser utilizada. E essa lei aqui, ela diz que se as partes concordarem, não é obrigatório o uso do certificado emitido pelo ICPBR. Essa lei é muito pouco aplicada. Bom, pessoal, basicamente é isso. Eu gosto de finalizar com essa frase que blockchain é a transfer of trust em a trustless world. Eu acho que a gente está aqui para tentar fazer disrupção em modelos centralizados, em modelos tradicionais. A gente acredita que a descentralização traz mais poder, poder de volta para a população, e é com isso que a gente está trabalhando. Obrigado. 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 Obrigado.